Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu te ensino uma sobremesa que ela é sensacional. Gente, é uma sobremesa bem diferenciada, o resultado é maravilhoso. É uma sobremesa que vai ao forno, tá? Então assim, é um doce que nós precisamos assar, depois aguardar, ficar em temperatura ambiente e levar para a geladeira. É uma torta super cremosa, desmancha na boca, altamente deliciosa. Gente, é aquela sobremesa para surpreender todo mundo em casa. Então vamos deixar de conversa? Partiu de ensinar a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Vamos então dar início ao preparo dessa receita. É tão simples como preparar um pudim. Na verdade é mais simples do que pudim, porque a gente não vai fazer o caramelo. E tem muita gente que tem aquele pânico de caramelo, sendo que a coisa mais fácil do mundo é que no canal só o que tem receita boa, utilizando a calda de caramelo. Vou deixar aqui na descrição. A receita de hoje é tudo no liquidificador, não tem a calda. Você pode estar untando a sua forma só com um pouquinho de manteiga, ou então colocar um papel manteiga, tá bom? E dá super certo. Uma receita bem prática. Aqui no copo do liquidificador, começo colocando os ovos. São quatro unidades de ovos. Aí dependendo do tamanho dos ovos, pode ser que vocês utilizem até três, dá certo, tá bom? Tenho aqui 300 gramas de queijo ricota. Ricota, gente, é bem neutro, não vai dar sabor, vai dar o quê? A textura que nós precisamos pra essa sobremesa. Aqui eu tenho 300 gramas de ricota. Adiciono agora quatro colheres de sopa e de amido de milho, que é a maisena, tá? Popularmente conhecida. Entrou aqui com leite condensado uma caixa, 395 gramas. Aqui eu vou raspar com essa colher que eu derreti o chocolate branco, porque aí não tem problema, eu vou colocar o chocolate branco aqui também. Ó, coloquei o leite condensado, aí eu venho com 200 gramas de chocolate branco derretido, que será a base dessa nossa sobremesa, dessa nossa torta. Fica um doce controlado, delicioso, vocês precisam mesmo fazer. Aí nós vamos separar um pouquinho dessa base depois pra fazer um pouquinho de chocolate, mas eu ensino a vocês, não se preocupem. Vou bater esses ingredientes agora por enquanto, depois eu coloco os demais. Vamos bater. Aqui então, gente, ó, já bati bem, aproximadamente um minutinho, deixa bater bem mesmo pra ficar super homogêneo. Aí eu entro com leite. Aqui eu tenho 400 ml de leite, vocês percebem que é bem, quase que o mood de um preparo de pudim, um pouco mais incrementado, mas é tão simples quanto. E a receita fica super cremosa e saborosa. Agora vamos bater mais um pouquinho, e aí nós vamos separar dentro dessa mistura aqui, uma xícara de chá, aproximadamente 250 ml, pra gente poder fazer a parte de chocolate, tá bom? Então vou bater aqui rapidinho e volto. Aqui dentro eu deixei 300 ml da mistura. O restante, ó, o Gabs colocou aqui dentro dessa jarra. Vou colocar duas colheres de sopa de chocolate em pó. Esse daqui é o 50%. Ó, duas. Vou botar mais um restinho, só pra ficar duas colheres bem cheias. E aqui nós vamos bater 30 segundinhos, só até homogenizar. Aqui então, gente, eu tenho uma forma de 20 cm de diâmetro. Essa aqui eu coloquei o papel manteiga, tá bom? Mas é como eu falei pra vocês, pode untar com um pouquinho de manteiga, sem problema nenhum. Eu acho o papel manteiga, ele é muito prático nessas receitas. Ou então você pode usar uma de fundo falso, deixa que ela seja bem vedadinha, tá bom? Então, gosto sempre de quando eu tô preparando pudim ou então receitas cremosas para assar no forno, de passar pela peneira. Então aqui, ó, jogo tudo. Vou passando pela peneira pra ficar o mais lisinho possível. Sempre gosto de fazer essa parte. Passei aqui pela peneira, aí eu pego aquela outra parte de chocolate. E aqui, gente, ó, nós vamos só jogar assim. E não vamos mais mexer, tá? Deixa ela ficar rajadinha dessa forma. Vou levar então para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 1 hora e 10, 1 hora e 15. Fica de olho, ela fica sutilmente douradinha por cima. E quando você dá uma batidinha à forma, ela não fica mole líquida. Ela fica aquela torta cremosa, firminha, tá bom? Vou levar para assar e volto já. Ok, então, para finalizar, eu tenho chocolate derretido. Esse daqui é o meio amargo, tá, gente? A quantidade, 100 gramas, aproximadamente. Coloco também aproximadamente 100 gramas de creme de leite, que é a minha caixinha. E aqui vamos misturar até homogenizar, formar a nossa famosa ganache de chocolate, que nós amamos, né, gente? Para finalizar essa sobremesa, fica sensacional. Lembrando a vocês que quando a torta, ela assar, deixa esfriar em temperatura ambiente, leva 30 minutinhos para a geladeira e aí sim você desenforma. Tá bom? E olha só, o ganache prontinho aqui. Vamos então jogar sobre a torta para ela ficar bem bonita e a gente provar. Olha que lindo. Ó, bem firminha, tá vendo? Aqui fica com esse sutil engelhadinho, gente, que é por conta do papel manteiga. Quando a gente retira, o papel manteiga estava um pouquinho amassadinho e fica assim. Ó, joga todo o creme de chocolate, todo o ganache. Aí eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer aqui. Pode ser ao leite, tá? Se você não quiser o ganache, ele meio amargo, vocês podem estar colocando o chocolate ao leite, que aí fica mais docinho. Ó, coloquei aqui, ficou sobre toda a superfície. Aí eu venho naquele esqueminha que vocês já sabem, ó. Vai dando só uma sutil empurradinha, ó. Só para ter esse caimento que eu particularmente, eu gosto. Mas aí vocês podem decorar, finalizar da forma que vocês tiverem, né gente? Mais gosto, da forma que vocês gostarem mais. E aqui eu tenho um pouquinho de crocante. Que esse crocante eu já compro ele pronto. Aí eu vou colocar só na bordinha, pode ser um amendoim, umas raspinhas de chocolate. Que vocês gostarem mais, ó. Esse daqui é um crocantezinho de caramelo com amendoim. Eu compro nas lojazinhas de confeitaria, que eu gosto muito de usar. Para finalizar, né? Fazer essas bordinhas, eu gosto. Ou então um biscoitinho. Lembrando também que essa mesma receita, vocês podem fazer com uma basezinha de biscoito também. Para ficar tipo aquela torta completa, tá? Hoje eu fiz ela quase nesse mood cheesecake, né? Só que com ricota. Fica absurdamente cremoso. Agora o Gabs vai cortar aqui um pedaço, uma fatia, para a gente poder provar. Textura bem cremosa. E olha só, meu povo. Olha a perfeição de torta. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Gente, ficou bem cremosona, né? E outra coisa, como eu falei para vocês, se você quiser incrementar, colocar uma basezinha de biscoito, pode colocar ou então de uma massazinha para a torta. E outra coisa, lembra, na hora de colocar no liquidificador, todos os ingredientes têm que estar em temperatura ambiente. Porque como a gente utiliza o chocolate branco ele derretido, se porventura você utilizar um leite gelado, ou então os ovos gelados, o chocolate branco ele vai querer endurecer no momento que você estiver batendo todos os ingredientes. E se tudo em temperatura ambiente, ele homogeneiza melhor, tá bom? Vamos provar, né, gente? Ó. É delicioso, é suave, desmancha na boca. Ó a textura, ó. Uhum. Sem botar força, ó. É assim. Muito gostosa. Faz na sua casa. Se você não quiser finalizar com crocante, finaliza com biscoito, ou então finaliza com raspinho de chocolate branco. Pode ficar à vontade para finalizar da maneira que mais te agrada. Fiquem com Deus. Um super beijo. Tô aguardando e vou terminar de comer meu pedaço aqui. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijão.